Talvez o filme mais forte dessa maratona de Oscar que, vou dizer pra vocês, me deixou muito, muito mal depois que eu assisti. Zona de Interesse é um dos filmes que está concorrendo a melhor filme internacional nesse Oscar e traz também uma velha conhecida, que é a atriz que fez o Anatomia de uma Queda também, tá? Eu assisti o Zona de Interesse e vim hoje falar pra vocês se ele tem chance ou não de levar como melhor filme internacional o Oscar ou pelo menos alguma premiação, tá? Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Coffee Nerd! Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar com vocês sobre Zona de Interesse. Talvez o último filme dessa maratona de Oscar que eu tenha assistido, porque afinal de contas o Oscar já é domingo, entendeu? E eu preciso encerrar essa maratona, né? E talvez encerrar com Zona de Interesse não tenha sido a melhor forma. Mas não porque o filme é ruim, tá, gente? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas se você não está de olho aqui na nossa maratona do Oscar, quer dizer que você não está inscrito no canal. Então se inscreve aqui no Coffee Nerd aqui, ó. Escreve aqui e aperta o botão aqui embaixo, beleza? Por favor, deixa o like nesse vídeo também pra que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo, tá? E ativa a notificação também se você quiser receber notificação cada vez que os nossos vídeos forem postados. E é lógico, eu não posso deixar de falar que já que o Oscar vai acontecer dia 10, já está sendo nesse domingo, né? Eu preciso falar da nossa cobertura do Oscar, tá? Que vai rolar lá no Instagram, arroba Coffee Nerd, em colaboração com outros canais incríveis. Por exemplo, a gente vai ter uma equipe com o John Douglas, ele liderando a gente aí e propondo esse projeto incrível, né? Aqui de Presidente Prudente, com a Marília, com a Nath, com muita gente e patrocinadores muito, muito importantes pra esse projeto. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está ajudando a gente nisso aí. Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores. Por favor, gente, assistam a nossa cobertura às 7 horas, no dia 10, nesse domingo ali, no nosso Instagram ali. Vai ser publicado vídeos a todo momento. Saiu um ganhador, a gente posta um vídeo comentando. Saiu outro ganhador, a gente posta outro vídeo comentando. Beleza? Então vamos lá agora falar sobre zona de interesse. E, gente, eu peço desculpa já se tiver algum barulhinho ali, é porque do lado está tendo que obra, né? Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa que eu vou gravar, é impressionante. Tem alguém martelando aqui do lado, meu vizinho está fazendo obra. Então, vou tentar fazer o máximo aí de magia ali na edição de áudio, mas vamos falar então sobre zona de interesse. Porque, afinal de contas, até um barulho no fundo fala muito, conversa muito bem sobre o que zona de interesse é, né? E eu falei pra vocês que talvez terminar minha maratona do Oscar com zona de interesse não tenha sido a melhor escolha. Mas eu não vou dizer porque o filme é ruim não, tá, gente? Mas é porque o filme é pesado. E ele me deixou pesado. Eu assisti ontem, tá bom? E o filme me deixou num clima pesado, num clima mau. Eu fiquei pensativo demais. Porque se tem um filme, se tem uma definição boa pro zona de interesse, é um filme de terror baseado em fatos reais. Nunca nenhum filme, pelo menos que eu assisti, chegou tão perto a essa definição quanto zona de interesse. Mas, afinal, Giovanni, ele é um filme de terror, tem fantasma, tem espírito? Não, gente. Não. Vou te explicar o que é o zona de interesse. O zona de interesse fala de uma família, né? A família que vive ao lado, ao lado de algo muito marcante e de uma forma negativa pra humanidade, tá? A gente tá falando da família do comandante de um campo de concentração de Auschwitz. E essa família mora ao lado do campo de concentração. Então, a todo momento no filme, você vai mostrando a rotina dessa família, tá? Ao lado dos horrores, do maior horror que aconteceu na história da humanidade. E acho que o zona de interesse vem num momento muito importante em que a gente tá conversando muito sobre isso. Em que a gente tá relembrando esse passado tão cruel, esse passado tão trágico que aconteceu, né? Em que várias pessoas sofreram e morreram nas mãos de uma máquina da morte. Não vou nem dizer máquina de guerra. Máquina da morte. Esse vídeo é pesado, tá, gente? Então, a gente vê o zona de interesse dessa família ali, desse comandante, né? Do grande exército alemão da Segunda Guerra. Não vou ficar falando o nome também aqui, porque às vezes é até perigoso. O YouTube encara isso como uma coisa ruim, tá? Mas, pra quem tem dois neurônios, consegue pensar, né? E, inclusive, nessa crítica aqui. Porque de nada o filme tem de sutil. Mentira. Ele tem muita coisa sutil, mas se você consegue juntar dois mais dois, você vê o quão pesado é esse filme. E a premissa é de que esse comandante, eles têm uma vida perfeita ali. Uma casa linda, cheia de flores, begônias, orquídeas, etc. Várias crianças felizes, empregadas ali que parecem estar super contentes de fazer o seu trabalho. Um cachorro e um pai, assim, que, nossa, super feliz, super contente no seu aniversário, entendeu? Mas, que, na verdade, é tudo uma beleza com os pés no sangue. Não vou nem dizer pés na lama, tá? Encharcados de lama, mas pés encharcados de sangue. Porque, em torno de todo o filme, em todo o filme, você vê os sinais dos horrores sendo feitos no vizinho. Ou seja, no campo de concentração. Você ouve gritos das vítimas. Você ouve falas, falas importantes. Por exemplo, o próprio protagonista, né? O pai da família ali, eu acho que é Rudolf, que é o nome dele, não me lembro direito. Elaborando uma câmara de gás. Ele é o cara que tá fazendo esse projeto. E falando aquilo na maior naturalidade. Então, o filme, ele tem a missão e executa muito bem fazer a gente pensar o quão natural pode ser a crueldade. E quão monstruoso isso é. Filmes como o Zona de Interesse são importantíssimos, tá? Importantíssimos pra gente nunca relembrar o nosso... Pra gente sempre... A gente nunca esquecer, desculpa. Nunca esquecer o nosso passado e não cometer os erros de antigamente. Eu acho isso muito importante, tá bom? Afinal, o Zona de Interesse, ele tem ali... Ele parece... Eu falo que é um filme de terror porque todo... A pouca trilha sonora que tem, tá bom? É pesada e marcante e cenas, assim, fortíssimas. Que parece mesmo um terror. Que é um terror. Existe um... Vamos falar depois da cena de aspectos técnicos, tá? Então, vamos voltar um pouquinho pra história aí. E aí, esse comandante, ele é transferido. Só que a mulher dele fala assim... Não, eu não vou sair daqui. Não vou sair da minha casa. Você vai, você vai, tá? Ser transferido pro lugar lá que você tem que ser transferido. Mas eu e os meninos vão ficar aqui. E você fica pensando... Porra, essa família que parece tão feliz ali, apesar da chacina que faz, né? Por que que a mulher quer largar esse cara que ela diz que tanto ama? Por causa de uma casa? Mas não. Fica subentendido que ela tem um caso. Que ela tem um caso com um outro comandante, tá? Do mesmo exército ali, né? E ali, o filme é muito interessante porque ele nunca te dá certeza de nada. Até o momento em que você tem uma cena bem leve, bem rápida, que você fala assim... Você fica procurando, porque eu já sabia da premissa do filme, né? Eu falei assim, cara, mas não vai nunca mostrar ali a trama do caso que ela pode ter? Cara, o filme é super bem construído na sutileza, tá? Na sutileza dessas coisas que você tem que pensar. Você tem que ter senso crítico. Não é um filme muito simples pra você poder assistir tranquilão, tá? Você tem que pensar. Você tem que dedicar um pouco do seu tempo ali pra poder refletir um pouquinho do filme. E ainda bem que é isso que eu faço aqui, entendeu? E o filme, ele é tão sagaz em fazer isso que te deixa mal, que te deixa pesado. Não só da relação, né? Da trama da traição ali, que tá super entendida ali, né? Bem sutil. Porém, também a gente tem os horrores, né? A lembrança do que foi aquilo, né? Porque ao fundo você ouve os gritos das vítimas. Você vê as cinzas caindo naquela casa. As cinzas das pessoas das vítimas, entendeu? Das grandes máquinas de morte ali. É super pesado, cara. É um terror, cara. Sabe por que te dá mais medo do que qualquer outro terror fantástico aí? Porque isso aconteceu de verdade, gente. E o filme, ele trata com uma naturalidade. E não é porque o filme quer passar pano. Pelo contrário. É porque ele quer mostrar. Olha só como foi natural pro ser humano ser cruel desse jeito. Não aconteça de novo. Pelo amor de Deus, humanidade. Não faça isso. Então eu acho que esse é o maior destaque do Zona de Interesse, tá? E quanto a questões técnicas, cara. Eu acho o filme muito bem colocado ali na sua filmagem. Ele tem uma coisa que a princípio te incomoda, mas você entende qual que é a jogada, tá? Pra começar, ele fica acho que uns dois minutos numa tela em branco. E você ouvindo um mix de gritos de horror com pássaros, tá? Porque o filme é isso, né? A vida normal daquele povo, daquela família, em meio à carnificina sendo feita do lado, né? No vizinho. Cara, mas é impressionante também um jogo de câmeras, tá bom? Porque você nunca tem um close nos personagens. Deve ter um ou outro ali, mas você nunca tem um close direto, tá? E também não tem movimentação de câmera, tá? As câmeras, elas são colocadas... Você vê planos por ângulos, tá bom? Então você vê os personagens por ângulos. Então, eu mal me lembro da cara de muito personagem. Acho que só dos dois principais, que é o Rudolf, que é o comandante ali, o pai, né? Da família. E a mulher, que acho que é Mitz, nem lembro o nome dela direito. Mas é a mesma atriz que fez o Anatomia de uma Queda. Inclusive, ela é muito boa, tá? A caracterização dessa personagem é maravilhosa. O jeito que ela anda e tal. E você sempre vê de diferentes ângulos. A câmera nunca se mexe, mas ela troca. Então, a gente tá filmando por aqui, aí depois tem uma câmera por aqui, parecendo até um reality show. E isso faz com que você se distancie desses personagens. Porque você não quer entender. O filme não propõe você a entender esses personagens. Pelo contrário. Eles estão errados. São personagens monstruosos, tá? E que você não pode ter nenhuma associação com eles, pelo amor de Deus, tá? É pra você pensar naquela trama, entendeu? Você não tem... É um filme completamente crítico, tá? Então, esse jeito de você poder filmar me distanciou muito desse personagem e eu agradeci. Porque o cara é um monstro, né? O cara é um monstro. As cenas finais, porém, são muito bem feitas e muito bem pensadas. Por quê? No momento que o cara tá lá, num lugar onde no futuro vai ser o grande museu, né? Do Holocausto, né? Você tem um paralelo do passado com o futuro, entendeu? Então, você tem cenas do futuro onde mulheres estão limpando ali. Onde você vê exposições. Onde tem os sapatos de todas as vítimas. Onde você tem os pijamas listrados, né? Expostos. Pra você sempre lembrar daquilo nunca acontecer de novo, tá bom? E volta automaticamente para o passado. Cara, é muito bem pensado e muito bem feito, tá bom? Então, o Zona de Interesse, ele é um filme que não é fácil de ser digerido. Pelo contrário, me deixou mal, me deixou pesado. Mas que bom que eu assisti. Porque em momentos como esse, é sempre bom relembrar do quão cruel pode ser a humanidade. Beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui, gente. Deixa aqui nos comentários se você assistiu ou não o Zona de Interesse. E vejo vocês na nossa cobertura do Oscar. Até mais, nerds. Fui!